Leremos o capítulo 5 do livro Nova Antologia Brasileira da Árvore, porque esse capítulo fala das espécies, tem uma poesia para cada espécie e um pouquinho do autor da poesia. Muito interessante esse livro. Ele foi publicado em 1974, primeira edição, e ficou na primeira edição. É um material muito precioso para ficar apenas em uma gaveta. Material valiosíssimo. Farei a leitura do capítulo 5. Lerei o capítulo 5, que fala das espécies, das poesias e dos autores. Cuidado, em 1974, a ortografia portuguesa, a nossa ortografia, era outra, mas isso não me impede de fazer a leitura desse material maravilhoso. Na história de todos os povos, há uma enorme galeria de plantas que se vinculam aos seus usos e hábitos e que mais dão de si para ajudar o homem a viver socialmente. Temos, assim, árvores ornamentais e outras que, além do seu aspecto decorativo, têm fins medicinais ou comerciais. No Brasil, muitas são essas árvores familiares que vêm servindo de alimento, bálsamo, ungüento, remédio ou habitação, ou que fontes de riqueza econômica contribuem decididamente para o progresso do país. Para as comemorações da Festa Anual das Árvores, destacamos algumas poesias de autores nacionais que fixaram em verso determinados espécimes florísticos, a fim de que os jovens, através da linguagem amável da poesia, conheçam as qualidades de certos vegetais de nossa terra. Foram também incluídos nesta seleção trabalhos com motivos poéticos de plantas não radicadas ao panorama florístico do Brasil, porém com uma constante participação na poesia brasileira, assim como outras que, não propriamente inspiradas em árvores ou arbustos, caracterizam espécies florísticas de incontestável popularidade. Antecedendo cada espécie, acrescentamos algumas informações que possam interessar do ponto de vista botânico, histórico, econômico ou simplesmente pitoresco, de modo a enriquecer nossa antologia brasileira da árvore. A árvore anteriormente editada e acrescida agora também de novas poesias e de uma coletânea de trovas. Para o cronista e poeta José Alberto Gueiros, as raízes são os dedos da árvore que acariciam a terra. O problema da árvore é apenas ficar. As árvores permanecem e de permanecer se contentam. Há os lenhadores, os loteadores de hortos florestais, estes os contratempos do vegetal, mas há em contrapartida os botânicos, os jardineiros, os reflorestadores e os poetas. Estes são a causa da árvore.